Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Toda segunda-feira a gente tem live às 8 horas. Quando eu falo live é porque eu estou ao vivo, mas hoje não estou ao vivo. Hoje eu gravei porque eu queria fazer com vocês essa bolsa aqui, que ficou completinha e eu queria muito mostrar ela pra vocês. E como ela demora pra ficar pronta, eu resolvi gravar. Mas vocês têm um passo a passo completinho dela. Essa bolsa aqui, ela foi toda feita num ponto muito fácil e a base dela, eu decidi fazer uma base perfeita pra vocês. Vários segredos, vários detalhes. Vocês vão ter quinas pontudas, base estruturada. A gente vai fechar aqui no meio. Enfim, vários segredinhos, tá? Ela tem também essa parte aqui, que é o baixíssimo, que combina com a parte de cima. Enfim, ela é linda. Ela é uma bolsa muito coringa. Você pode ter ela sempre pronta pra quem vende. Eu tenho certeza que em algum momento ela vai vender. Porque ela é uma bolsa que não é tão diferente. Às vezes a gente acha que o diferente vai ser atrativo, mas não. Às vezes o mais comum é o que vende mais. Então, é uma bolsa-chave. Você pode adicionar coisas na bolsa, como colocar botão emantado, zíper, forro. Eu não coloquei ainda, mas eu vou colocar em breve, tá? E essa bolsa aqui, eu utilizei um rolo e meio de fio de malha Premium da M Malha. Essa aqui é a cor terracota. Eu acho essa cor linda. E ela combina muito com jeans, com vestido. Fica bem legal. Eu também usei uma alça pronta. Mas você pode colocar a alça que você quiser. Dá pra fazer de crochê também. Enfim. Então, eu queria muito fazer essa bolsa hoje com vocês. Porque eu tenho recebido, lá no meu Instagram, várias mensagens de pessoas pedindo bolsas. Ah, Laís, a minha bolsa não fica certa. Me ajuda, faz uma bolsa pra gente aprender. Conta o segredo porque que a base fica, né? Quando a gente faz uma base que ela cai assim, ó. Tem segredos que a gente faz pra ela não ficar assim, pra ela ficar reta. Por que que a minha bolsa fica torta? Como é que eu faço isso? E tem um segredo master que a gente usa pra ter as bolsas corretas. E eu vou contar esse segredo pra vocês num aulão. E eu, que eu tô preparando com muito carinho. Quem já me conhece sabe que quando eu faço aulão é porque eu junto um conteúdo que é difícil dar apenas numa live. Então, no dia 11 de abril. Dia 11 de abril. Logo depois da Páscoa, a gente vai ter uma aula que é na terça-noite, às 8 horas. Já marca no seu calendário. Ela é totalmente gratuita. Você vai ter acesso, né? Se você lembrar ali e for lá assistir durante a aula. Então, já marca. Já bota na agenda que nesse dia, dia 11 de abril, a gente tem um encontro pra gente falar sobre bolsas. E eu vou contar um dos segredos que eu utilizo nas minhas bolsas pra elas ficarem retas. Pra elas não ficarem tortas, não. Levantando a aba, não ficar levantando. Eu vou contar um segredo. E a gente vai fazer uma bolsa nesse dia também. Vai ser uma semana cheia de conteúdo, porque vai ter live na segunda. E dia 11 é na terça. Que é o dia que a gente vai estar juntas fazendo sobre esse aulão, tá bom? E aí eu quero ajudar as pessoas que têm dúvidas. Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui gostam de vender bolsas. Gostam de fazer bolsas. E é a grande maioria. Querendo ou não, esse é o maior nicho de pessoas que me seguem. Então, eu vou ajudar vocês falando sobre o segredo das bolsas perfeitas no crochê. É um segredo muito legal que vocês vão conseguir aplicar nas bolsas de vocês, tá bom? Ah, mas eu não vou lembrar, Laísa. Então, eu recomendo que vocês anotem na agenda do dia 11 e que vocês também se inscrevam. Eu sempre, quando eu faço um aulão, eu gosto de pedir que todo mundo se inscreva. O que é se inscrever? Você colocar o seu e-mail e se inscrever numa lista de e-mails. Porque daí você vai ser lembrado. Eu vou mandar por e-mail a lista de materiais. Eu vou mandar por e-mail também a data, o link da aula. E você precisa se inscrever pra isso. Como é que você se inscreve? Na descrição desse vídeo vai estar escrito o link. Clique aqui para se inscrever no aulão do Segredo das Bolsas Perfeitas. Você vai clicar ali. Vai aparecer uma página em que você vai colocar o seu e-mail e vai confirmar. Só isso. Se você não tiver na minha lista ainda, eu vou pedir pra você ser encaminhado pra um local pra você confirmar. Mas se não, você já tá confirmado. E aí, você vai poder ter acesso a esse material que vai ser disponibilizado no dia 11. Se tiver bônus, se tiver coisas extras, eu sempre disponibilizo também. E eu mando tudo por e-mail. Então, precisa se inscrever pra ter acesso aos bônus, tá? Mas marque na agenda, tá? Dia 11 de abril, às 8 horas, a gente vai falar sobre bolsas no crochê. É um encontro muito legal, vocês vão poder interagir comigo, tirar dúvidas e tudo mais no dia 11, tá bom? Mas hoje, mais, né? Sem delongas, vamos ao passo a passo dessa bolsa. Que eu usei apenas fio de malha, um rolo e meio de prêmio, uma tesoura, uma agulha. Eu usei a número 10, que é a agulha que eu gosto muito de usar. É importante você usar uma agulha que não seja muito apertada nesse ponto, senão ela fica muito tensionada. Então, é importante isso. E também, eu vou usar uma cola. A minha cola que eu tô usando no momento é uma Super Bonder normal, tá? Você pode usar qualquer tipo de cola. Tem as colas de artesanato, que cola madeira, pode ser qualquer uma. Mas eu vou utilizar a Super Bonder e eu tô gostando bastante porque ela é bem líquida. E me ajuda na hora de escorrer ali a cola pra ficar bem presa. Vocês vão ver como é que eu faço. Só isso. Só isso que eu usei de materiais. E é uma bolsa, né? Muito coringa aí pra você ter. Tá bom? Então, vamos ao passo a passo de hoje. Pra começar a nossa bolsa, eu vou fazer ela num tamanho médio, tá? É uma bolsa que não é uma clutch, é um pouco maior. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. O que vai definir o tamanho da bolsa é a quantidade de correntinhas que você for colocar agora no começo. Essa bolsa, o legal dela é que ela mostra bem a questão do quadrado. Então, fica bem evidente ali que a bolsa, ela tem uma base quadrada. Então, a gente vai fazer um quadrado de vai e vem aqui embaixo com o ponto centrado. Porque essa base aqui, ela tem que ser estruturada, tá? Se você conhece outras técnicas de perfeição para peças estruturadas, você pode aplicar aqui. Eu vou fazer o simples, mas eu vou usar o ponto baixo centrado. Que vai ajudar bastante já na questão de estruturação, tá? Se você for iniciante, eu recomendo assistir esse vídeo talvez mais devagar, com um pouquinho mais de calma. Porque não é um vídeo extremamente fácil, tá? Esse começo, pra quem é iniciante, é um pouco complicado. Mas vocês vão ver que é tranquilo de seguir, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, ó, com o nosso final do rolo. E eu gosto de fazer uma voltinha aqui, formando o meu peixinho, né? Aquele peixinho. Eu venho de trás pra frente e pego o fio do rolo. O fio do rolo é o que tá lá no rolo, tá? Eu trago aqui por dentro e eu puxo. Aqui, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter o meu nó inicial. Tá? Ele é um nó ajustável, então eu puxo e ele se ajusta. E aqui eu vou colocar uma quantidade de correntinhas que vai ser o início da minha base. Como que a gente faz? Eu venho aqui, ó, faço uma laçada na agulha e pego o fio de trás e trago aqui pra frente, por meio dessa laçadinha. Essa correntinha inicial, ela não pode ser apertada. Se ela ficar com os pontos muito tensionados, vai dar buraco depois. Você já fez alguma peça em que tinha buracos no meio? É importante que não tenha esse buraco. E pra isso, a gente usa a agulha maior ou solta o fio, isso tudo ajuda, tá? Deixa ele frouxinho assim, não aperta muito, não. Vou de novo, eu pego o fio e passo aqui pelo meio. De novo, eu pego o fio e passo aqui pelo meio. Pego o fio e passo aqui pelo meio. Aqui. Ó, tá vendo que ela tá frouxa? Ela não tá apertada, ela tá frouxinha. É melhor ela ficar assim. Quantas que eu já fiz até agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze. Dá uma olhada como que tá o tamanho. Como que você vai analisar? Você tem aqui um reto, desse reto vai formar um retângulo, tá? E aí, você vai ver. Geralmente, o que que acontece? Quando eu tenho esse tamanho aqui, ó, eu coloco ela bem no centro e faço mais ou menos uma média. Tem como a gente fazer por medidas. Você mede esse tamanho aqui. E o tamanho que você quer aqui, né, vamos supor que eu quero vinte por cinco, tá? Uma comprida e um fino, vinte por cinco. O que que você faz? Você faz vinte menos cinco na matemática. Vai dar quinze. Aqui tem que ter quinze centímetros. E aí, você vai saber o quanto que você precisa ter de tamanho pra chegar na base que você quiser. Mas só no olhômetro você já consegue ter um pouco de noção. Tá? Eu vou fazer desse tamanho aqui. Porque a gente vai fazer algumas carreiras aqui e vai crescer bastante. Então, eu fiz com onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas. Tá bom? Eu vou fazer aqui agora mais uma. Tá? Que vai ser a minha doze, que é a minha virada. Tá ok? Assim. Então, essa aqui é a da virada. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, na minha correntinha número onze. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. E eu vou dar a altura pra fazer o meu ponto baixo. E eu fecho. Tá? Ponto baixo, ó. Tão vendo que por eu não ter apertado aqui, ó, ele não fica buraco? Ele fecha. É claro que depois de abrir, fazer dois pontos do outro lado, geralmente fica um vãozinho. Mas aí, eu vou dar uma dica pra vocês fecharem ali daqui a pouco, tá? Pronto. Aqui eu fiz. E aqui, se você tem marcadores, você pega um marcador e você vai colocar nesse ponto aqui. Tá? Você coloca aqui nesse ponto. Porque o nosso quadrado, ele tem quatro quinas, né? Quatro pontos. Esses quatro pontos são os lugares onde a gente vai transformar essa peça em retangular depois. Bom, aqui, então, a gente continua fazendo onze pontos. Então, eu tenho o meu primeiro. Aqui. Dois. Não faz apertado. Esse início aqui, ah, mas não tá firme, Laysa, tá tudo frouxo. Esse início é importante que fique frouxo mesmo. A estruturação vem nas próximas carreiras, tá? Aqui é importante que fique frouxo pra que não fique aparecendo esses buracos no meio. Aqui a gente vai arrumar depois. Mas, quanto mais apertado tiver o seu ponto, quanto menor for a sua agulha, mais buracos vai aparecer no meio do ponto. Isso não serve só pra base, serve pra carreira toda. Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado. É claro que o fio interfere, né? A mão da gente interfere. Se aperta mais, se aperta menos. Tudo isso interfere. Isso é óbvio. Mas, é alguns cuidados genéricos é cuidar, né? Com a atenção aqui nesse início, tá? Ó, eu vou fazendo onze. E até o final. Aqui é o dez. Sempre contem também, pra ver se não faltou nenhum ponto. Aqui é o onze. Pronto. E ali eu tenho meu nó inicial, tá? Então, aqui eu fiz meus onze, ó. Ele fica assim, desse jeito. Nesse aqui, ó. Que eu acabei de fazer, que é o meu onze. Eu vou colocar o marcador também. Ah, eu não tenho esse marcador lá. Isso aqui que eu faço. Esse marcador você pode... É, você pode fazer com um fio. Pega um fio de malha de outra cor. E só dá um nozinho aqui pra ficar marcado. Ou pode ser até o mesmo fio, tá? Mas aí você tem que saber, né? E ali é o jeitinho pra você... Ali é o lugar onde você vai fazer a quina, tá? Já peguei mais dois marcadores, que eu preciso de quatro. Bom, aqui, então, nessa parte aqui, ó. Do final. Que eu fiz o meu décimo primeiro ponto. A gente vai fazer uma volta. Que eu preciso chegar até aqui de novo. E aí, pra fazer volta, a gente só coloca mais pontos. Eu tenho aqui o meu onze, né? Daí eu venho aqui no mesmo lugar. Eu vou colocar mais um. Eu vou dar altura. Eu deixo esse aqui, esse fio lá pra trás, assim, ó. Eu vou dar altura, eu pego o fio e eu fecho. E a gente já vê que automaticamente ele vira. Porque ele tá no mesmo lugar, tá? E a gente arruma. E eu vou vir exatamente no mesmo lugar de novo. Coloco a agulha, trago pra frente. Eu dou altura e fecho. Bom, aqui a gente arruma. E eu vejo que ela dá a volta. Nesse lugar aqui, ó. Que foi o ponto que eu acabei de fazer. Que é o terceiro ponto desse local. Eu coloco um outro marcador. Por que que eu coloco os marcadores? Porque eles são as quinas, ó. Eu tenho uma quina desse lado. Uma quina do outro. E elas são simétricas. Ela tem um ponto no meio, vai ficar igual ali do outro lado. E agora, eu vou fazendo em cada pontinho aqui embaixo, ó. Embaixo do ponto onde eu tenho, eu tenho um buraquinho. Nesse buraquinho, eu venho colocando meus pontos. Eu venho aqui, ó. Trago do altura. Fecho. Ó. Tá vendo? E assim, eu vou colocando. Os buracos que ficam aqui no meio, eles são os buracos de tensão. Então, ainda tem um pouco de buraquinho. Porque a gente puxa ali, né? O fio, puxa de um lado, puxa do outro. Tem uma guerra acontecendo aqui entre os pontos. Mas se você olhar bem, esses pontos, eles são muito pequenos. Diferente daqueles buracos grandes que ficam, né? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado aqui. Faz bem frouxo mesmo, tá? E que eu tenho que ter 11 pontos também. Tendo 11 pontos, eu vou ter certinha a quantidade de pontos de um lado com os pontos do outro. Vou fazer aqui até chegar ali no finalzinho. E daí, vai dar certo. Eu vou fazer aqui com vocês o fechamento simples também, da carreira. Que não é muito complicado. E daí, todo mundo consegue entender um pouco mais fácil a questão desses pontos aqui do fechamento, tá? Eu não vou fazer fechamento invisível. Porque já tem bastante coisa nessa live. Mas eu vou ensinar um jeito bem legal pra vocês. Aqui dessa quina, aqui desse fechamento. Olha, eu fiz meus 11. Na verdade, eu fiz 10, né? O 11, ele fica junto com o primeiro. Eu venho aqui, ó. E aqui, ó, nesse lugar, o que eu tenho? Eu tenho esse traço que fica bem aqui, ó. Eu tento pegar por trás dele, tá? Eu tento pegar só esse aqui, ó. Eu coloco a agulha aqui, ó. Nessa parte de trás. Eu dou a altura e fecho. Por quê? Porque daí eu vou ficar com esse traço pra frente pra poder fazer o fechamento correto dele. Tá? Importante isso. Aqui, no caso, se eu for olhar aqui, né? Eu tenho as minhas duas quinas. E eu tenho um ponto que fica no meio, certo? Aqui, o que que eu tenho? Eu tenho esse último ponto que eu acabei de fazer, que eu coloco a marcação. Eu tenho minhas duas marcações, mas eu não tenho ponto no meio. Porque eu não fiz mais um. Só que o que que eu fiz aqui no começo? Eu fiz uma correntinha a mais, lembra? Que eu fiz 12 correntinhas, porque uma era essa parte. Então, por causa disso, eu vou contar essa aqui como a correntinha do meio. Esse é o jeito mais fácil de fazer fechamentos. Então, essa correntinha aqui, ela já é do meu meio. Então, eu tenho dois e três no mesmo lugar. Tá bom? Aqui, eu vou puxar um pouco o fio. Eu venho aqui, bem onde tá essa marcação, desse ponto, eu pego os dois de cima. Tá? Vou colocar de trás pra frente. Eu vou pegar essa laçada. Eu vou levar lá pra trás. Porque aqui, agora eu formei, ó, o meu terceiro traço, que fica aqui em cima. Tá vendo? A minha marcação tá aqui. E eu acabei de formar o complemento embaixo dessa correntinha. Aqui, eu faço assim. E agora, eu preciso pegar aquele traço, ó, que eu deixei ele por lado. Lembra? Esse tracinho aqui, ó. Então, eu venho, eu coloco a minha agulha por baixo dessa parte aqui. E eu pego esse traçazinho aqui, ó. Assim. E essa laçada eu engato. Então, a gente faz o fechamento desse jeito, quando a gente não cria um ponto novo aqui em cima. Vou pegar aqui, ó. O meu fio, trago pra frente. Vou dar altura aqui, ó. Cuida que aqui fica bem apertado. Começa a tensionar e começa, ó, o buraco começa a abrir, tá? Aqui eu vou dar altura. Pego meu fio e fecho. Faz frouxo mesmo. Que é o melhor. Aqui. Pronto. A gente fez a primeira carreira. A gente fez aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira. E agora, a gente vai começar a colocar as quinas aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Essas marcações, elas vão ser as minhas quinas. Que eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse oval que eu tenho aqui em um quadrado. E aqui eu quero dar uma dica pra vocês de fazer uma quina muito legal. Tá? Que é o seguinte. Sempre quando a gente faz quinas, a gente acaba colocando três pontos. Por quê? Porque a quina, ela é pontuda, né? Então, eu tenho um ponto que faz parte com essa aresta, um ponto que faz parte com essa... E um ponto de quina, pra dar aquele comprimento. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer três pontos nesse mesmo lugarzinho aqui, ó, que tá com a minha marcação. Então, eu vou tirar a marcação. E eu vou procurar o centro do meu ponto. O centro do ponto é aqui, ó. Desse jeitinho. Eu vou vir aqui e vou colocar a minha agulha. Eu vou dar altura. Fazer um ponto, né? Que nem a gente tá fazendo até agora. Eu faço um ponto. E eu vou puxar, ó, pra ele ficar reto pra cá. Puxo e ele fica aqui. Ok? Desse jeito. E aí, eu vou fazer mais um e mais um. O que acontece quando a gente faz esse tipo de quina, que é com três? Ele acaba ficando um pouco mais arredondado. Então, ele não vai ficar aquela pontuda aqui, né? Mas aí, esse pontudo, a gente arruma na última carreira antes de subir. Por enquanto, a gente coloca os três pontinhos aqui. Então, esse primeiro ponto, ele faz parte dessa aresta. Agora, eu vou vir no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Vou trazer o ponto pra frente e vou fechar. E ele vai fazer parte aqui, ó, do meio, né? E nesse aqui, eu acabei de fazer, que foi o segundo, eu vou colocar a minha marcação. Vocês já vão entender o porquê. E agora, eu vou vir no mesmo lugar aqui, ó. Vou colocar a minha agulha. Vou trazer pra frente, vou dar a altura e vou fechar. Pronto. Ficou um monte de ponto, Laís. Eu não sei o que tá acontecendo. Calma. Ficou mesmo, mas a gente já vai dar um jeito nisso. Aqui, eu coloquei a minha quina. E eu marquei aqui, por quê? Porque eu tenho três pontos. Na próxima carreira, eu preciso fazer a quina no ponto do meio. Então, eu coloquei a marcação no segundo ponto que eu fiz, tá? Agora, eu vou fazendo pontinho sozinho até chegar na outra marcação. E a gente faz ponto centrado, que é vir no centro do ponto, traz pra frente, eu dou a altura e eu fecho. Assim, ó. Tá? Eu venho aqui no centro do ponto, dou a altura e eu fecho. Assim, tá vendo? Ó, desse jeito aqui, ó. Vocês vão começar a reparar que essa primeira carreira, ela fica bem menor do que a segunda. Isso é normal, porque a gente não arrumou a primeira carreira. Vai ficar assim mesmo. A gente precisa arrumar pra ela ficar assim. Mas não se importem com isso, que depois a gente vai passar um baixíssimo aqui, ó. No meio, pra fechar de vez os buraquinhos. E ele vai dar uma escondida nisso, tá? Mas aqui eu vou seguindo, fazendo, né? O meu ponto aqui. Então, eu vou fazer até chegar na marcação. Daí, eu volto. Pronto, eu fiz aqui todos os pontos. Aí, a gente percebe que ficaram bem maiores mesmo, tá? Uma outra dica é que a minha marcação, ela sempre fica na parte de cima do ponto. Mas o meu ponto, ele sempre é um pouco mais para a esquerda, pra quem é destro, tá? Sempre fica um pouco mais pra esquerda. Então, ele tá aqui, ó. E aqui tá a minha marcação, tá? Só pra saber qual que é o ponto da marcação. Eu tiro aqui o meu... A minha marcação. Eu venho no meu ponto, ó. Que é esse aqui. E aqui eu vou fazer o quê? A quina. Que é colocar três pontos. Eu venho aqui. Eu confiro, né? Que o ponto centrado, ele tem que sair atrás, ó. No centro do ponto. Que é isso aqui, ó. Eu pego aqui. Aqui atrás, a gente sempre tem aqui, ó, duas perninhas, tá? Ó, duas perninhas. Eu vou sair no centro. Tá vendo? Assim é o centrado. Por isso que é centrado o nome. Aqui eu pego o fio, trago pra frente, eu vou dar a altura. E eu vou fechar. Aqui é o meu primeiro ponto da quina. Que fica nessa aresta. Agora, eu vou fazer o que fica no meio. Então, eu venho no mesmo lugar, dou a altura, aqui, pego o fio, fecho, o meio. E no mesmo lugar, eu venho aqui e faço mais um. Que as quinas, elas sempre precisam ter três pontos, tá? Então, eu esqueci de colocar a marcação. Venho no do meio. É o segundo que eu fiz aqui, que fica aqui. Ah, mas tá arredondado. Tá, eu expliquei que vai ficar arredondado. A gente vai ficar com ele arredondado até a última carreira, ó. Isso aqui, ó, é a minha quina. Agora, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó. Ele tá aqui, né? Aqui é o meu ponto do meio. Ele fica um pouco desconfigurado, é normal. Não se preocupem com isso, que aos poucos ele vai arrumando. Aqui é o meu ponto do meio. Eu venho aqui e eu coloco um pontinho só. Porque o meio não tem marcação pra fazer quina. Coloco um só. Ó, ele já se arruma aqui. E nesse terceiro aqui, eu coloco a marcação de novo. Que é a quina de novo. Então, marcação não, né? Eu faço a quina de novo. Eu coloco aqui, eu faço um ponto. Que ele é correspondente a essa aresta aqui. Aqui, agora, eu faço mais um ponto. E eu venho aqui no mesmo lugar, ó. Que é o que eu acabei de fazer. Coloco a minha marcação, que é o segundo pontinho. No mesmo lugar, mais um ponto. Então, dou a altura aqui e fecho. Eu puxo, ajusto bem, ó. Desse jeito aqui. Tá vendo? Ele já deu uma enquadradada um pouquinho melhor. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no próximo. Pago pra frente. Dou a altura e fecho. E vou fazendo aqui um pontinho em cada um. Venho aqui. Dou a altura, fecho. E eu vou continuando assim, desse jeito, até o final, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou fazendo até chegar aqui de novo. Quando eu chegar nesse ponto aqui, ó, da marcação. Que é esse aqui. Eu vou colocar três pontos, que é a da quina. Coloco a marcação no do meio. E daí, a gente já vai fechar. Porque aqui já tá o meu primeiro ponto do meio, tá? Então, eu vou fazer tudo. Quando eu chegar aqui, eu volto. Prontinho. Dei a volta, coloquei aqui. Faltou só colocar a marcação no do meio. Que é importante a gente sempre marcar, porque a gente pode se confundir. Agora, o que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa em todas as carreiras que eu quiser. Eu vou puxar aqui na hora do fechamento. Eu puxo aqui. Venho aqui e pego de trás pra frente. Né? Nesse aqui, né? Que é o do meu fechamento. Pego essa laçada aqui e levo lá pra trás. Tá? Aqui. Vou vir no ponto do meio. Que é esse aqui. Vou colocar a minha agulha. E coloco essa laçadinha lá. Sempre vai ser esse fechamento, tá? Pego o fio de trás, trago pra frente. Eu vou dar altura e vou fechar. E aqui eu tenho uma ideia de lógica pra que vocês possam já começar a pensar que é o seguinte. Como que as carreiras, elas aumentam? Sempre quando a gente faz o quadrado, aqui, ó, a gente vai colocar em cada carreira três pontos. Então, isso é o aumento do ponto. Mas eu preciso muito ter aqui a ideia seguinte. Se nessa parte aqui eu tenho três pontos, né? Que são os meus três pontinhos da quina. Eu devo colocar a quina somente nesse ponto aqui. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter um ponto livre desse lado e um ponto livre desse lado. E isso sempre tem que estar na minha contagem. Agora, não são mais onze pontos. Vão ser onze, doze, treze pontos nessa aresta. Aqui não vai ser mais um ponto. Vai ser um, dois e três pontos nessa aresta. Então, cada carreira que a gente passa, a gente aumenta dois pontos aqui e dois pontos aqui, né? E nos outros também. E isso faz o quê? Isso faz com que a gente sempre conte os pontos e sempre vai ficar quadradinho porque vai ficar simétrico. Sempre temos que ter isso em mente. E o que faz, né? Aumentar ali é apenas essa quina que a gente adiciona mais pontos e ela vai empurrando. E assim eu vou conseguindo chegar lá. Tá bom? E aí, fazendo isso, eu vou fazer a minha base do tamanho que eu quero. Fiz um ponto aqui no fechamento. Aqui no do lado agora, coloco a agulha no centro. Sempre verifica se saiu no meio. Aqui saiu no meio. Pego o fio, trago pra frente. Dou a altura, fecho. Aqui. Agora, eu cheguei no ponto da minha marcação. Então, eu tiro a minha marcação. Eu venho nesse pontinho que tá, né? Que tá aqui, que ele fica meio... Parece que ele já tá na outra reta, né? E tá mesmo, mas não tem problema. Vou dar a altura. Vou fechar. Porque esse primeiro ponto, ele é o quê? Ele faz parte dessa aresta aqui. Agora, eu vou fazer mais um. Vou dar a altura. Vou fechar. E esse aqui é o segundo. Aqui eu vou colocar a marcação. Se essa carreira aqui já for a sua última carreira antes de subir, você vai querer uma bolsa baixinha. Você vai parar e não vai fazer isso aqui, que eu vou ensinar outra quina no final. Tá bom? Mas se você tá fazendo a sua peça e você vai fazer mais algumas carreiras ainda. Você vai fazer exatamente isso em todas as carreiras. Esse aqui é o segundo. Não esquece que tem o terceiro. São sempre três pontos em cada quina. Fecho aqui, ó. Puxo aqui, estico desse jeito. E eu não posso esquecer desse pontinho que tá isolado aqui. Esse ponto isolado, ele é a parte da quina que tava aqui. E é o terceiro ponto. Eu preciso colocar um ponto aqui. Eu venho, coloco, ó. Dou a altura. E fecho. Pronto. Fechei assim. Desse jeito, tá vendo? E eu vou fazer isso, gente. Eu vou vir aqui, ó. Sempre colocando, né, os meus pontinhos. Aqui eu coloco um ponto. Cheguei no da quina, coloco três. Não esquece o próximo. Aqui vai ficar três. Quina. Coloco todos. Faço a quina. Faço o fechamento. Faço mais uma carreira. E vou fazendo até o tamanho que eu quero. Quando você viu que chegou no tamanho e fala, não, vou fazer só mais uma carreira, aí você vai continuar comigo. Então, eu vou fazer as carreiras que eu quero. E eu vou voltar pra gente continuar fazendo a última carreira, tá bom? Essa aqui é a minha base, ó. Com relação à minha mão, ela tá desse tamanho. E eu vou fazer mais uma carreira ainda, tá? Então, eu fiz as três aqui, que foi o que eu fiz com vocês. E a próxima, a quarta, vai ser a minha base. Essa bolsa, ela é legal. Ela tem uma base um pouco mais larga. Não de comprida, mas de larga. Porque o efeito final dela fica legal quando ela é assim. Mas se você não quiser, você pode fazer fina e comprida normal, como uma bolsa bem comum mesmo, tá? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu já fiz aqui a minha parte da base, e agora vai ser a última carreira. E a última carreira, a gente vai fazer um negócio diferente aqui nas pontas, e eu vou dar várias dicas pra vocês. Pra começar, então, eu fiz aqui o meu fechamento, já fiz um pontinho, e eu já cheguei na quina, tá? A quina que eu vou tirar o marcador, eu não preciso colocar mais, porque essa é a última quina. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer uma sequência de três pontos diferentes, que não é o três pontos normal. Eu puxo o meu fio, eu dou uma volta na agulha, e eu venho aqui dentro. Eu vou fazer aqui um ponto alto. Pego esse fio, eu trago pra frente, pego o meu fio, tiro dois, tiro, e tiro dois. Ó, tão vendo? Isso aqui, gente, é mágica. Por quê? Porque, geralmente, ele fica mais pra baixo aqui, né? Então, ele vai ampliar, ele vai chegar até lá. E pra dar a quebra agora, eu puxo um pouquinho aqui o meu fio, só um pouquinho, pra não ficar tão apertado. E eu faço uma correntinha, eu pego o fio e passo aqui. E esse aqui é o meu segundo ponto. E as correntinhas, como ela não tem nada embaixo, ela quebra aqui, ó, e ela fica com a quina de 90 graus. Então, a correntinha é milagrosa. E agora, eu venho no mesmo lugar e eu faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, dou a altura e fecho. Olha só a mágica. Meu Deus, né? Eu fico de cara com isso. É só por causa do ponto alto que ele preenche esse tamanho e o ponto correntinha que dá a quebra ali do lado. Você pode testar com outros pontos também, que também dá certo. Mas isso aqui só vai dar certo se a próxima correntinha você fizer mais apertada. Então, aqui, ó, que agora é o próximo, né? Você coloca a agulha aqui e você aperta um pouquinho mais, ela faz ela um pouquinho menorzinha. Por quê? Porque senão ela vai criar uma onda aqui, ó, e ela vai crescer e aqui não vai ficar com a quina. Ó, tá vendo como ficou bem menor do que esse aqui, ó? Pronto, agora tá certo. E eu vou fazer isso aqui em todas as quinas, ó. Eu vou vir aqui, vou fazer aqui, vou fazer todos os pontinhos. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma quina, ponto alto, correntinha, ponto baixo, aqui e aqui. Aí, quando eu chegar aqui, eu vou voltar pra vocês verem como é que a gente continua. Fiz a minha base e eu arrumo, ó. Sempre a gente ajusta, ó, deixa ela bem pontudinha. Daí, ela fica desse jeito aqui, ó, bem retinha, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carreira aqui de baixíssimos pra gente poder subir a nossa base. Eu gosto de fazer a carreira de baixíssimo desse jeito aqui, ó. Eu pego meu fio, eu não fiz o último ponto, quer dizer, eu fiz o último ponto, mas eu não fiz o fechamento, tá? Eu coloco aqui, eu dou cinco voltas. Muita gente já conhece que eu gosto bastante de fazer isso aqui, porque é um jeito que fica realmente perfeito, tá? Então, eu faço uma volta. Aqui é ao redor da base mesmo, tá? Duas. Três. Quatro. E cinco. Deixe um pouquinho mais de folga e corta. Pronto. Agora, a gente vai fazer o fechamento aqui de um jeito que a nossa base, ela fique bonita para o lado de fora. Porque dentro, a gente geralmente coloca uma forra, alguma coisa, né? E daí, acaba deixando isso aqui para fora mesmo. Então, eu vou puxar todo esse fio aqui. E como a gente vai deixar essa parte para fora, o que a gente vai fazer agora é um trilho. Como se fosse um trilho do trem. Então, a gente faz o que o trem faz. O trem anda em cima do trilho. Exatamente isso que a gente vai fazer com o baixíssimo que a gente fizer agora. A gente vai fazer uma trança de baixíssimo ao redor dessa base. E essa base, ela vai ser ao redor da base, né? E daí, esse trilho, ele tem que ficar para o lado aonde vai subir a minha carreira. Se eu fizer o trilho aqui, eu vou estar subindo aqui. E esse lado vai ficar para dentro. Então, eu preciso fazer com que o meu trilho, ele suba do lado de cá. Ele vai ficar aqui em cima, e daí, ele vai subir aqui, e isso aqui vai ficar para dentro. A gente precisa pensar nisso, tá? E se o meu trilho vai ficar do lado de cá, eu preciso que o meu fio, ele fique para o lado oposto. Que é aqui para baixo. E eu vou pensar exatamente nisso na hora de fazer o fechamento aqui. Então, eu estou aqui, ó, olhando para a minha base de frente. Eu vou pegar a minha agulha, em vez de eu vir de trás para frente, que é o comum para a gente fazer o fechamento, eu vou vir ao contrário. Eu vou pegar aqui, ó, coloco a agulha aqui. E aí, eu vou pegar todo esse fio e vou trazer para frente. Tá? Viram que é o contrário, né? Eu vou trazendo tudo isso aqui para frente. E aqui, a gente faz um fechamento que eu chamo de contínuo. Porque ele continua essa trança. Só que ela ainda não tá pronta, eu preciso trazer ela aqui e fechar. E pra ela fechar, eu preciso vir por aqui, ó. Então, eu pego esse aqui. Que é só o tracinho que tá aqui, ó. E eu pego só ele. Daí, eu vou pegar esse fio todo. Vou trazer para cá. E vou trazer tudinho isso para cá. Essa é a parte mais chata, porque demora, hein? Quando a gente faz cestos muito grandes, é muito fio que a gente passa por aqui. Mas vale a pena o esforço. Vale a pena. Pronto. Puxo aqui, né? Ajusta. E aqui eu tenho um fechamento contínuo. Então, do lado vai aparecer essa trança embaixo e ela vai ficar assim, ó. Perfeitinha. Tá? E esse fio aqui agora tá pra baixo, tá? Ele tá nesse ponto. Eu vou precisar vir nesse outro. Então, eu marco aqui com o meu dedo. Eu viro a minha peça, porque agora eu vou trabalhar olhando ela na parte de baixo. E eu vou colocar a minha agulha aqui, ó. Que é no do lado. Então, você vê que o fio tá saindo aqui. Eu venho no do lado, pra esquerda, tá? Esse vídeo aqui é de destro, né? Pego o fio e eu trago pra frente. Ó, aqui. Assim. Vou trazer pra cá, ó. Tá vendo? E aqui eu vou começar a fazer o baixíssimo. Como que a gente faz o baixíssimo? Eu venho no próximo. Trago o fio. Dou altura. Bem frouxo, tá? Não pode apertar aqui. Se apertar, ele vai afunilar. Eu vou pegar esse fio e vou passar direto por essa laçada que tava na agulha. Tá vendo que eu formei o início de uma trança? Agora, eu vou vir no próximo, que é o da quina. Que ele é bem esquisito mesmo, tá? Ele é apertado e tudo mais. Trago pra frente, dou a altura e fecho. Ó. Tá? Se você percebeu que ele não ficou na quina, você pode puxar esse aqui, ó. Você puxa um pouquinho esse. Daí, faz o fechamento com ele um pouquinho mais puxado. Daí, ele vai até lá, ó. Tá? A mesma coisa pro outro. Puxa um pouquinho mais. Vem aqui, ó. Faz o próximo. Dá a altura e fecha. E aqui, a gente vai ter a quebra, ó. Pra gente começar o baixíssimo. Ah, pra começar a subida. E tá formando essa trança. E eu faço isso em toda a carreira. Venho aqui, eu trago pra cá. Eu dou a altura aqui e fecho. Venho aqui, trago pra cá. Dou a altura aqui, ó. Fecho. E eu vou fazendo exatamente isso aqui em toda a minha base. Se fizer apertado, ele vai fazer isso aqui. Ele vai subir, ó. Não pode, tá? Ele tem que ficar frouxo pra ele aguentar ficar reto. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, eu volto como que a gente faz aqui, ó. No meio, a questão do baixíssimo. Eu dei a volta com o baixíssimo e a gente vê que essa trança, ela é formada aqui em cima. Isso quer dizer que a gente vai começar a subir aqui. Se a sua base não tá bem retinha assim, você vai puxar e vai ajeitar. Até deixar no formato que ela tá, tá? E ela fica. Porque, às vezes, é só uma tensãozinha ou outra que a gente tira quando a gente arruma. Então, ela ficou. Pronto. Assim é a nossa base, tá? Aqui, ó, sobrou um pedacinho de fio. Eu vou fazer o fechamento aqui agora com esse fio. Puxo aqui. E o fechamento, o que que é? É fazer o meu contínuo nesse pontinho que tá aqui, ó, de ladinho, tá? Então, eu venho aqui nele, ó, eu pego ele. Tanto faz o lado agora. Coloco, pego os dois, que foi o primeiro. Aqui. Levo pro lado de lá. E pra fazer o contínuo, eu vou pegar somente esse fiozinho de cima. E vou trazer pra cá. Pronto, ó. Daí, eu tenho aqui o meu fechamento contínuo. E esse fio aqui, eu posso ir trazendo ele por dentro. Pra ir, é... Com uma agulha de sapateiro, daí colo e corto, tá? Daí, depois eu vou arrumar ele. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai arrumar esse meio antes de subir. Aqui, ó, a gente tem um nó, que é o nó inicial. Esse nó eu vou tirar. Ah, Laísa, mas não vai soltar tudo? Não vai, porque o próprio nó do crochê segura. E esse nó aqui, ele causa um volume que não é legal aqui. Então, eu vou tirar ele. É bem fácil de ver onde que tá o nó, tá? Você puxa ele aqui, ó. Vai puxando esse fio. Assim. Aqui, ó. E aí, ele vai ficar assim, ó. Ele pronto, ele assenta, tá vendo? E esse fiozinho, você coloca numa agulha de tapeceiro, passa por dentro, cola e corta. Aí, ele fica todo retinho. E esse fio, esse ponto aqui do meio, ele é um ponto que muitas vezes, pra muitas pessoas, ele aparece. E aí, eu vou dar uma dica de como a gente pode fechar esses pontinhos aqui no meio. Tô aqui com a minha parte do meio. E você vai fazer o seguinte, você vai escolher qual que é o lado que você quer. Essa aqui é a parte que vai ficar pra fora da peça, tá? Você pode ter essa mesma trança aqui, ó. Tá vendo essa trança? Vai ser colocada aqui em cima. Então, imagina o visual, né? Com a trança aqui no meio. Ou você vai ter aqui, ó, esses traçozinhos que ficam aqui, ó. Tá vendo esse traço aqui que fica deitado? Que vai ficar aqui. Você pode escolher qual que é o que você mais gosta, tá? Eu, particularmente, acho que colocar uma trança aqui no meio chama muita atenção. Então, eu gosto de colocar a trança pelo outro lado. Mas, se você gosta da trança e acha que combina, é porque ela combina mesmo. Você pode colocar ela aqui. Mas eu vou fazer do lado de cá. Então, pro lado que eu quero que a trança fique, é onde eu vou começar. Eu venho aqui, ó, no último pontinho. Aqui, ó, foi onde eu coloquei meus três pontos, tá? Eu venho no anterior. Que, geralmente, é onde a gente fez o primeiro ponto. Eu vou pegar o meu fio por baixo. Engato na agulha aqui, ó, e trago pra cima. Pronto. Dei a altura aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou vir no ponto do lado. Vem aqui. Pega o fio do rolo, né? Traz pra cá. Cuida pra não pegar o outro, tá? E eu vou passar por dentro dessa laçada que tava aqui. Mostrar mais de pertinho. Venho no próximo. Pego o fio do rolo. Trago pra cá. E passo por dentro dessa laçada que tava aqui, ó. Tá vendo? A gente tá formando uma carreira de baixíssimo. E aqui, de jeito nenhum, aperta. Deixa bem frouxo mesmo. Quanto mais frouxo, melhor. Que mais ela vai esconder. E ela vai formando aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma forma de... Como se fosse, né? Um band-aid. Que a gente coloca pra tapar o curativo do problema. Que é esses buracos que ficam aqui. Mas existem outras formas, que é, na verdade, o tratamento. Pra gente já ficar sem buraquinhos. Que daí é mais complicado e eu não falo geralmente em live. Esse segredo, geralmente, as minhas alunas que têm. Que elas sabem, né? Como fazer isso aqui ficar perfeitinho. Que são segredos de teste, de aprendizado, de lógica. Que eu tenho já feito há alguns anos, tá? A gente vai vindo aqui, ó. Até chegar no nó inicial. Aqui. Ó, o nó inicial, ele tá aqui, lembra? Tá nesse pontinho aqui. Eu, na verdade, vou parar um ponto antes do nó inicial. A gente vai finalizar nele. Então, eu vou cortar o meu fio aqui, que eu tô fazendo isso. Eu vou trazer ele todo pra frente. Aqui. Como você tá aqui, né, com esses dois fios, você pode juntar eles. Fazer um nó e deixar ele aqui mesmo. Eu acho mais prático usar a questão do nó pra deixar firme os fios. Mas, se você não quiser, você vai pegar esse fio aqui. Vai passar ele pra cá, com uma agulha de tapeceiro. E vai andar por dentro. E daí, vai colar, tá? É o acabamento. E esse outro fio aqui, que tá aqui, ó, do lado de fora. Você vai trazer ele pra cima. Então, você vai ver aonde que tá vindo o ponto. Olha, tá vindo aqui. Se eu vir aqui, eu vou desmanchar. Então, eu vou vir no próximo. Coloco a minha agulha nesse aqui de cima. Opa. Nesse. Pode ser reto ou pode não ser, tá? Não, é melhor ser reto, claro. Vou pegar esse aqui. Aqui de cima. E vou pegar esse fiozinho e vou levar pra cá. Pronto. E aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse fiozinho, coloco numa agulha de tapeceiro, levo por alguns pontos, colo e corto. E aí, a nossa peça, ela fica assim, ó. No lado de dentro, ela vai ficar com esse baixíssimo. E no lado de fora, ela vai ficar com esses traços. E ela fez o quê? Fechou os buracos que tem aqui, tá bom? Esses buracos que tem no centro, né? Tem gente que fica com dois buracão aqui do lado. Daí, a gente toma outras providências. Mas pra fechar, esse do centro é assim. E esse do centro, ele disfarça o tamanho pequeno dos outros pontos, ó. Tá vendo? Então, eu acho que é uma mão na roda aí pra um curativo, tá? Aí, eu vou fechar todos esses fiozinhos aqui. E daí, a gente vai começar a subir. Pronto. Já colei, já fiz aqui os detalhes, ó. Já tá tudo certinho pra começar. Ficou só esse fio aqui, que é o fio que a gente vai usar pra começar a peça, né? Eu gosto de aproveitar tudo. Você pode deixar ele no meio, fazer um fio conduzido aqui pra ficar melhorzinho. Ou você pode usar ele mesmo pra começar. Nosso retângulo, ele tem um detalhe. Eu preciso escolher esses dois lados aqui, ó. Pra serem o nosso início. Então, vamos supor que o seu fio acabou. Você vai começar com o fio novo. Você vai precisar escolher ou esse, ou esse lado pra começar. É importante que seja aqui, porque a bolsa, ela vai fechar aqui. E o fechamento vai ficar pra fora e vai ficar aparente. Tá? Então, esse aqui é um detalhe. O que eu vou fazer aqui é um ponto que ele é um pouco diferente. Porque ele, na verdade, é um ponto o mais simples de todos. Mas ele é feito do lado ao contrário. Então, pensa comigo. Aqui tá a minha base. E essa aqui é a parte de baixo da minha bolsa. E eu vou começar a subir aqui. Então, quando eu olho daqui, eu vou ver a parte da frente. E é assim que a gente faz o crochê. A gente vem daqui pra dentro da peça, vai trazendo o ponto. E a gente vai formando o ponto na nossa vista. Certo? Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o contrário. Eu vou vir de dentro pra fora e vou fazer aqui, ó. Então, a vista do ponto bonito vai ficar pra dentro. E por fora vai ficar o lado avesso do ponto. E aí, é isso que a gente vai fazer com o desenho. Ele tem um desenho legal e vai dar pra ver. Só que quando a gente faz o fechamento do ponto, ele fica marcando sempre pelo lado de dentro. E como eu tô fazendo a minha peça virada de ponta cabeça, ele vai ficar pra dentro da peça. Então, o que eu faço? Eu começo ela aqui nesse canto, onde a marcação não vai ficar tão aparente. Vai ter marcação? Claro que vai. Mas ela vai ficar aqui e a gente vai esconder ela depois com a dobra da bolsa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse fiozinho aqui que tá aqui pra já começar a fazer a peça, tá? O que eu faço, ó? Eu vou vir aqui, ó, no ponto que ele é do lado aqui, tá vendo? Eu vou pegar aqui do lado, porque aqui tá o meu fio, ó. Eu vou vir do lado. Eu vou colocar o meu fio aqui dentro. Assim, ó. E daí, ele escondeu ali. E eu vou dar a altura aqui. Eu vou dar a altura que eu vou fazer e eu vou fechar. Pronto, fechei. Vou vir no próximo. E eu tô vindo aonde, né? Eu tô vindo naquele trilho que a gente fez. Sabe o trilho que a gente fez, ó? O trilho que tá aqui em cima, ó. É nesse trilho que eu tô pegando. Eu não tô pegando nada de baixo. É só nele mesmo. Aqui o meu fio acabou. Isso aqui serve pra quando você quiser fazer uma emenda com fio residual ou o seu fio premium acabou mesmo. Não é que acabou, né? Que eu usei aqui o meu... É, eu usei o meu outro fio aqui. Então, eu tô com o meu fio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, a minha... O meu outro fio. E eu vou engatar aqui antes de finalizar. E vou trazer aqui pra frente. Aqui eu vou ter dois fiozinhos, mas o meu ponto, ele fechou. E eu fechei com o fio novo, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele aqui. Esse fio que eu vou esconder depois. Vou vir no próximo. Trago pra frente. Dou altura. E fecho. Aqui. Assim, tá vendo? E eu vou fazendo isso em toda a carreira. Eu tô fazendo o quê? De dentro pra fora da peça. Eu não tô de fora pra dentro. E assim, a gente trabalha com o ponto do avesso. Ah, Laís, eu poderia ter feito a peça toda certinha e depois virado? Poderia. Mas aí, você não ia ter essa quebra bem retinha que a gente precisa pra esse tipo de bolsa aqui embaixo. Então, é isso que a gente tem que tomar o cuidado. Eu vou fazer a volta toda e quando chegar aqui, eu volto. Olha, eu fiz aqui a primeira carreira. A gente vê que o lado de dentro é o lado bonito. E o lado de fora, ele fica com traço e um Vzinho. E aqui embaixo tem essa trança, né? Assim, na verdade, tá? É assim que a gente tem que ver esse detalhe aqui pelo lado de fora. Se tiver assim, é porque tá do lado certo. E a gente vai fazer exatamente isso. Se você sabe fazer um fechamento invisível, você pode aplicar ele aqui pra ele não ficar aparecendo no lado de fora. Mas se você não sabe, você pode fazer normal o que eu vou ensinar aqui pra você, que é o mesmo da base. Porque depois a gente vai acabar escondendo na bolsa aqui do lado, tá? E aí, como que a gente faz, né? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez em toda a carreira, tá? Então, aqui, ó. Eu vou puxar um pouco o meu fio. Vem aqui de trás pra frente. Pego essa laçada, levo pra lá. E aqui, eu não vou fazer ponto centrado. Aqui vai ser ponto baixo. Porque eu quero que apareça esse detalhe. Porque, olha só, o fundo do ponto centrado é assim, ó. Tá vendo como ele não aparece o detalhe? Eu quero que ele apareça o detalhe. Então, eu vou fazer de ponto baixo. E o legal do ponto baixo é que ele é mais molenga. E como ele é mais molenga, a bolsa vai ficar mais leve. Vai ficar... Não mais leve, né? Porque isso depende do fio. Mas ela vai ficar mais despojada. E vai ficar bem legal. Prometo pra vocês. Eu vou vir aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó. Tá vendo? Não é no centro do ponto. É porque é só ponto baixo. Não é mais ponto centrado. E aqui, eu vou engatar a minha laçada ali. Aqui, agora, eu vou pegar o fio, né? Que é o fio do rolo. Eu vou trazer pra frente. Aqui, vou dar a altura. Pego o meu fio e fecho. Pronto. Primeiro pontinho da segunda carreira. O que vai aparecer? Vai aparecer esse traço aqui, ó. Do fechamento. Em toda essa carreira. Porque a gente tá fazendo ponto baixo. Tá bom? Normal. Isso vai acontecer mesmo porque você tá fazendo esse tipo de ponto. E você vai fazendo aqui, ó. Em cada pontinho. Cuida pra não pular o primeiro. Você vai vir, coloca a agulha. Traz pra frente, dá a altura e fecha. Vou fazer exatamente isso aqui em todas as carreiras que eu quiser. Então, vamos supor que eu quero subir a minha bolsa uns 20 centímetros. Você vai fazendo as carreiras, vai medindo até chegar no tamanho que você quiser. Beleza? Eu vou fazer aqui o tamanho das minhas carreiras que eu quero. E daí, eu volto pra fazer a finalização. Quero mostrar pra vocês nesse ângulo aqui um pouco mais aberto. Que uma coisa que acaba assustando a gente quando a gente faz crochê e acha que a nossa peça não é perfeita. É porque a gente faz a peça e a gente não ajeita ela. Olha só. Se eu tiver fazendo a peça e ela ficar assim, desse jeito, ela não tá ajeitada. Ela tá errada. Então, olha só a diferença de quando a gente ajeita a peça. É só ajeitar mesmo, ó. Força aqui as quinas pra elas ficarem mais certinhas. Mas, ó, desse jeito. Muitas vezes, numa foto que a gente vê de uma peça muito bem feita, ou um vídeo que a gente acompanha, a pessoa ajeitou muito bem antes. E esse ajeitar já faz toda a diferença, tá? Então, sempre procurem ajeitar e tudo mais. Aqui, ó, eu fiz o último ponto. Pelo lado de dentro, né? Eu cortei o meu fio e eu vou puxar. Puxa todo ele aqui. E aqui eu vou fazer o acabamento contínuo. Você pode fazer aqui o acabamento com baixíssimo também. Que dá aquele contorno ao redor, né? Eu vou fazer aqui, eu vou fechar, eu vou analisar. E aí, eu vou ver se precisa do baixíssimo ou não. Mas aí, geralmente, a gente não corta o fio. A gente faz igual embaixo. O acabamento, então, aqui, né? A gente vem de trás pra frente no último ponto. Como a gente fez em todas as carreiras. Leva esse pra lá. E aí, traz, né? Desse pontinho aqui de cima pra cá. Assim, pronto. E aqui, a gente tem o acabamento. Daí, esse fio a gente leva escondendo, corta e cola. Agora, o que que a gente vai fazer? Você pode fazer o acabamento com baixíssimo aqui, ó. Fica uma carreira. Eu acho que vai anivelar. Então, talvez eu faça também. Mas você vai forçar aqui a sua peça pra ela ficar bem quadradinha, tá? Você precisa saber exatamente onde que são as quinas. Essa parte de baixo aqui tem que aparecer. Então, você força aqui, ó. Você vai arrumar assim desse lado. Do outro lado aqui, ó. Vai arrumar também, assim. Até você ter o seu quadrado aqui, ó. Bem certinho aqui em cima, tá? Ó. Depois que você tiver o seu retangular. Na verdade, retangular. Essa parte menor aqui, ó. A gente vai colocar ela pra dentro. Então, você encontra mais ou menos onde que é o centro. Pode contar e tudo mais. Mas eu gosto muito de fazer isso aqui no olhômetro. Porque eu consigo ter mais certeza de se tá reto mesmo. Porque eu vou olhar assim. Eu não vou ficar contando sempre, né? Então, eu vou pegar o centro aqui, ó. E eu vou dobrar ele pra dentro. Aqui desse jeito. Desde embaixo, tá? Eu vou dobrar aqui, ó. Assim. E aqui eu vou pegar um fio. E eu vou passar por aqui só pra segurar. Eu pego um fio e eu passo por tudo aqui, ó. Como se fosse um, né? Pega e passa aqui. E aqui eu vou... Eu vou prender assim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ajeita bem antes. Encontra bem as esquinas. Vem aqui no meio, ó. Assim. Aqui coloca. E aqui eu vou puxar o fio. Pode ser o mesmo aqui a continuação. É só pra prender mesmo. Ó. Aqui desse jeito. Quando a gente faz essa... A gente prende antes. A gente percebe se tá retinho ou não. Ó, eu fiz aqui. Eu coloquei. Eu tive que desamarrar aqui de novo pra arrumar. Porque não tava simétrico. Porque um dos maiores segredos das bolsas é a simetria. Ou seja, eu tenho exatamente a mesma coisa dos dois lados. Mesma quantidade de pontos. Que ela fique retinha. E uma forma de ver se ela tá certa é quando a gente deixa ela. Ela para do jeito certo. Ela não fica se mexendo e tudo mais. Então, eu arrumei aqui e ela ficou bem certinha. E essa aqui é a bolsa. Ela vai ficar desse jeito, desse formato. Aqui do lado ela fica assim, ó. Ela fica a coisa mais charmosa. E agora a gente vai fazer algumas formas de prender isso aqui. E de colocar a alça. Então, depois da gente marcar e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente trava. Pra que ele não fique abrindo, né. Então, desse lado eu já travei. A gente vai travar agora. Então, a gente marcou. A gente deixou aqui, né. Com o fio marcando. E aqui dentro a gente vai ter esse detalhe que sempre vai ficar aqui pra dentro, né. Eu vou segurar aqui, ó. Pra isso não soltar. E vou tirar essa marcação que eu fiz aqui. Vou pegar a agulha. E eu vou passar aqui, ó. Pelo último. Aqui de cima, ó. O último. E o mais pertinho dessa bordinha aqui, ó. Os dois. Vou colocar aqui. Vou pegar o fio que eu tinha preso aqui. Aquele mesmo. E vou trazer ele aqui pela frente, né. Fazer, trazer um aqui, ó. E ficar assim. Tá? E aqui eu vou fazer um nó. Um nó mesmo. Eu faço um nó. Aperta bem. E no mesmo lugar mais um nó. Aí o que eu faço? Eu pego essa cola aqui. Que é a cola super wonder que eu uso. E eu passo aqui, ó. Nela. Pra esse nó não soltar. E não solta mesmo, tá. Fica bem firme. E assim que ela fez isso, a gente vai pegar ela. Esse nozinho. E vai virar. Só cuida pra não ficar com... Não pegar na cola. Porque essa cola é bem chatinha pra sair do dedo depois. A gente vai virando. Até esse nó, ele ficar... Pro lado de dentro. E pro lado, é... Que não vai aparecer, tá. E aí eu vou pegar esse fio aqui. Vou cortar bem rente. Que daí não precisa ter medo de cortar pertinho. Depois eu empurro um pouco mais. E daí, quando eu achar o lugar que ele vai ficar... Ó, assim, ó. Que daí ele não aparece. E daí eu coloco mais um pouco de cola. E eu faço isso nos dois lados, ó. Aqui eu já fiz. Só não passei a cola. É importante passar a cola que ela vai segurar super bem. O nó. Você pode colar também o próprio nó no tecido, né. Que ele vai ficar bem... Bem certinho, ó. Vou pegar e vou passar. Pro lado de lá. E daí a gente arruma. E aí a bolsa, ela tá com o formato pronto. O que que eu faria nessa bolsa pra destacar ela, tá? Eu colocaria um forro. E quando eu coloco um forro, eu traria esse lado pra lá e esse lado pra cá, ó. Ele ficaria assim, ó. Essa parte do meio, né. E o forro aqui, ó. No meio. Daí ele iria esconder esse detalhe aqui dentro. Que é esse detalhe aqui, né. Da minha peça. Ah, Laísa, mas ela não ficou com abertura. Em vez de prender, você pode colocar um botão imantado. Então, a pessoa, ela tem o... Ela tem a escolha de abrir totalmente, pra ela ver o que tem dentro. Ou ela deixar assim. Eu, particularmente, acho que assim é muito mais bonito. O que eu faria era colocar um botão imantado aqui. Ou botar um fecho, né. Sei lá, tem vários tipos. Dá pra colocar zíper também. Como é uma parte bem reta aqui, ó. Fica bem bonito o zíper. Fica bem acabadinho. Eu decidi não fazer o acabamento final. Que é com o baixíssimo ao redor. Você pode fazer agora. Você pega o fio aqui, vai passando. E ele prende mais uma vez aqui. É, que daí ele fica um acabamento bem bonitinho em toda a bolsa. Eu vou até fazer aqui com vocês. Caso alguém quiser fazer. Você pega aqui em cima, ó. A parte inteira. Daqui. Pega o fio lá de trás, né. Que é o fio do rolo. Lás pra frente. E vai indo, ó. No próximo. E fecha. Então, eu venho aqui. Trago pra frente. E fecho. E fecho. Ó. E aí, ele vai formando esse acabamento aqui na parte da frente. E aí, eu posso fazer também desse jeito. Que ele vai segurar mais ainda. A questão de ter ali do lado. Essa junção. Daí, não parece que eu forcei a junção. Parece que é assim mesmo. Vamos ver. Aqui. Ó. Aqui a gente encontra todos os buraquinhos, ó. O último é esses dois aqui que estão aqui, ó. Então, eu vou vir nesse. E fecho. Eu venho no outro. E fecho. E aí, eu continuo até o final. Olha só. Ele fica assim. Ele fica acabado. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Porque ficou um acabamento bem melhor. E aí, ele fica com esse detalhe na frente, que é o mesmo que tem aqui embaixo. Então, eu vou fazer aqui a volta e vou voltar. Prontinho. Dei a volta toda com o acabamento. Ficou bem legal. Eu vou deixar com o acabamento mesmo. E quando chega aqui, ó. Onde no próximo eu ia fazer, só que tem um saindo, eu paro. Puxo aqui o meu fio. Corto o fio, né? Puxo tudo pra frente. Vou pegar esse fio. Se ficar um pouco frouxo, você pode pegar o fio aqui pra dar uma ajustada. Você pega os dois aqui. Faz aqui. Agora, vai pegar esse aqui, ó. Que é o acabamento contínuo, né? E pra fechar bem, esse fiozinho aqui eu vou levar lá pra trás. Lá atrás eu vou colar e aí ele vai ficar assim. Deixa eu ampliar. Olha só como é que ficou. A bolsa ficou muito linda. Ela fica com esse formato bem triangular. Ela ficou uma bolsa grande, né? Eu fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras de ponto baixo. E ela é uma bolsa que ela não tem muita estrutura. Por exemplo, ela não fica extremamente firme. A base, sim, né? A base é muito boa. Mas a subida, ela não tem muita estrutura por causa do ponto. Isso aqui é um ponto baixo. Ponto baixo não dá estrutura mesmo. Mas eu achei que pra bolsa ela ficou bem legal. Ela ficou bem retinha. É, e tudo mais. Se o seu fio for muito pesado, aqui embaixo ele vai começar a cair. O que você pode fazer? Você pode fazer um pontinho, ó. Pegando a sua parte de baixo, você pode fazer um pontinho pelo lado de dentro pra prender aqui embaixo. E aí, ele não vai ter esse buraco abrindo aqui do lado. Isso aqui é bem bacana, tá? É uma dica, assim, que faz toda a diferença no dia a dia da peça. Ok? E agora eu vou colocar uma alça. Eu vou utilizar uma alça bem fininha. Que ela é de metal. Ela tem um detalhe muito lindinho. E vou colocar aqui do ladinho. Você pode colocar por dentro. Ou você pode colocar por fora, tá? É legal você colocar o mosquetão antes. Mas aqui eu vou prender direto no crochê pra vocês verem como que é. Mas eu gosto de pegar aqui, ó. O ponto aqui de dentro. E o mesmo ponto que eu for pegar desse lado, eu vou precisar pegar do outro, tá? Coloquei aqui dos dois lados. E uma dica, né? É que essa parte que tá aqui, ó. Ela é uma parte que ela não vai fazer muita diferença na peça. Ela vai ficar... É um volume extra aqui. Eu prendi a alça em algum fio dela. E quando a gente faz isso, a gente deixa toda a tensão nessa parte. E a bolsa, ela não estica. Você já percebeu que muitas vezes a gente coloca aqui e ela começa a puxar? Então, no caso, ela vai puxar, claro. Mas ela vai puxar dentro e a bolsa ao redor vai ficar intacta. E aí, eu coloquei um do lado de cá e um do lado de cá pra ela dar o equilíbrio. E aí, ficou assim. Eu achei que essa alça merecia uma bolsa mais delicada. Essa bolsa merecia uma alça mais delicada. Então, eu usei essa aqui. E ela ficou bem legal. Gostei do resultado. Vou colocar um botão imantado ou um zíper, ainda não sei, pra fechar ela bem certinha. Mas eu achei que ela ficou bem linda. Dá pra colocar um tassel. E não esqueça, é claro, de colocar a sua tec. E no final, com a alça, ela ficou assim, desse jeito, ó. Ela ficou aqui do lado, com esse estilo carteira, que eu acho tão lindinho, ó. Que fica assim, bem certinho. Aqui, igual eu falei pra vocês, né? Se ele começar a criar uma bolinha aqui, você simplesmente vai vir aqui e vai fazer um pique. Um pontinho aqui, com o fio mesmo, pelo lado de dentro. E aí, ela vai ficar retinha, ela não vai sair. Que é muito comum isso acontecer, de ela sempre sair. E ela ficou assim. Tem algumas dicas que a gente pode fazer pra ter uma base mais estruturada, pra ter uma subida que não vai abaular e tudo mais. Mas isso aqui eu vou falar no nosso aulão, que vai acontecer no dia 11 de abril. Se você perdeu o início e a explicação, eu vou fazer um aulão no dia 11 de abril, às 8 horas da noite. É numa terça-feira, depois da Páscoa. E nesse aulão, eu vou contar pra vocês alguns segredos de como a gente pode ter bolsas perfeitas. Porque eu sei que hoje em dia, uma das maiores dificuldades de quem tá fazendo bolsas, é conseguir chegar na perfeição em bolsas. Porque elas ficam tortas, a aba não fica firme, a base fica toda tortinha. E eu vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer pra ter uma bolsa perfeita. Tem um segredo master que eu utilizo sempre, que funciona muito. E talvez nesse dia a gente vai fazer uma bolsa também. Mas quem tiver inscrito, vai ter todas as informações. Se tiver bônus, vai receber no e-mail. E pra se inscrever, aqui na descrição, se você estiver assistindo pelo celular, o chat vai estar em cima da descrição. Então, você fecha o chat, você vai ver que vai clicar em descrição, vai ler, em mostrar mais. Clica ali no link e você vai ser redirecionado automaticamente. Se você tá assistindo pelo computador, já tá aqui embaixo, você consegue ver bem certinho. Tá? Você vai clicar ali, vai colocar o seu e-mail, confirmar e pronto. Você estará dentro da lista onde vai estar sendo enviado todas as informações para o evento. O que vai acontecer? Que na verdade não é um evento, é um aulão. E nesse aulão a gente vai aprender sobre perfeição no crochê em bolsas. Que tem tanta coisa, gente, porque eu vendia muitas bolsas. Eu aprendi muita coisa com isso. E vou dar um alô pra vocês nessa questão. Quem fez essa bolsa aqui, me marca lá no Instagram, que eu acho ela um charme, né? Ela fica muito linda. E ela combina com vários tipos de peças. Desde uma calça jeans pra sair pra ir no mercado, até uma festa um pouco mais chiquezinha. Tá bom? É uma bolsa, então, bem coringa, rápida de fazer. Uma bolsa prática. E você pode ter ela em várias cores aí pra você ter sempre uma peça à venda. Quando alguém quiser ter uma peça, né, pra ontem. Tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no link. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá no Instagram, no direct ou no Facebook também. E a gente se vê na próxima live, na semana que vem, com uma outra bolsa. Que eu vou fazer mais uma bolsa. Que eu tô bem animada pra fazer bolsas durante esse período, tá bom? E se você fez a bolsa, me manda lá no Instagram. Pode me marcar também. A gente se vê. Um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau.